Bom dia, tá realmente muito cedo Bom, não estamos aonde estávamos no final da última parte Como deveríamos estar Porque a última parte tinha só uma hora de duração E eu gosto que essas lives aqui sejam bem longas A última parte tinha 5, quase 6 horas Nossa, não, peraí, peraí, peraí Escova esse cavalo, nossa senhora Tá nojento essa porra E aí eu fiquei uma hora andando pelo mapa E eu não fui para lugar nenhum e me deu sono Aí eu fechei e fui dormir Aí eu estou onde eu parei depois dessa uma hora Tipo, cara, eu fiz muito nada nessa uma hora Mas, sei lá, eu cacei um bisão Entreguei a pele dele para o cara das peles Inclusive, eu estava cheio de bisão ali E é isso, eu não fiz muita coisa não Então, eu deletei Mas eu juro que isso não é uma mentira E que eu avancei para caralho o jogo off-stream Tipo, colocar Minecraft no criativo Fazer um monte de coisa fora da stream E depois falar que Ah não, eu fiz um pouquinho de mineração Fora da stream, não sei o que Não era para pegar isso não É um arco Eu acho que o servo tem que ser com um arco Cara, eu acho bizarro como que isso aqui para mim virou um hunting simulator Porque eu esqueci da história do jogo Eu nem estou jogando lá direito mais Ele é um cariaco Tá, mas... Ali... Tem um viado Eu quero caçar viado Nossa, sério que não pega Eu estou claramente vendo o bicho daqui Como que o binóculo não pega Uma, duas estrelas É, então não vale a pena não É, para ser honesto Eu não lembro de que eu estou Porque eu fui dormir Aí eu acordei Fui para a aula Então não faço ideia onde é que eu estou Eu estou aqui em... Como que chama esse lugar aqui? Não tem nome, beleza Mas esse aqui é o rio em S É o rio Dakota Que vai Para onde tem dois bichos lendários Que eu estava afim de caçar O que é isso? Detenção do Forte Riggs Isso aqui é novo, hein? Eu não lembro de que tem esse aqui, não Strawberry Não tem nada para fazer em Strawberry Mas teoricamente tem um bicho lendário para cá Eu não sei qual bicho lendário Mas eu sei que... Eu acho que tem um para cá E eu realmente não sei Porque o mais... West que eu vim nesse mapa Foi para cá, para Strawberry E quando eu tentei descer em Blackwater Que eu vim mais ou menos aqui Mas eu não vim para esse lado de cá Eu nunca vi esse rio, eu acho É... Eu não sei Lá no começo Primeira vez que eu fui parar Em Saint-Denis Que eu fui parar em Saint-Denis sem querer E eu não sabia que tinha cidade E eu fui parar lá, tipo Muito antes de a gente chegar lá com a história E isso já tem eras Eu fiquei puto Porra Quebrei a narrativa do jogo Vim para cá e não era para vir Não sei o que Nessa época eu estava muito Com essa cabeça de Poxa, eu não quero estragar a narrativa do jogo Eu quero Me manter Próximo e descobrir as coisas Na medida que o jogo mostra para mim Caguei Caguei Para isso atualmente Não importa Quero que se foda Estou indo para qualquer lugar mesmo Sacou? É... Vamos por enquanto Eu ainda estou andando Mais ou menos Por onde eu conheço Eu vou descobrir lugares novos Quando eu subir aqui para Ambarino E quando eu É... Vim aqui Para esse pedaço novo De West Elizabeth E aí, por exemplo Eu sei que tem alguma coisa aqui Nem que seja só Amar Mas Tem um nome Tem um N aqui Então tem alguma coisa É... Ah, o que eu vou fazer hoje? Tem as missões, né? A gente fez um monte de missão ontem Eu acho que Uma boa forma De a gente Começar os trabalhos Seria fazendo as missões Da Charlott E do Remish Misturei o nome dos dois Falei um amálgama Esquisito do nome deles Porque Ontem eu fui fazer a missão da história E sinceramente Eu estou com tanta raiva Do Dutch E do Michael Que eu não quero Fazer as missões da história Tem uma missão do Reverendo Swanson Aqui Que eu até tenho uma curiosidade Mas eu não estou afim de fazer agora Então Acho que o ideal seria Vim primeiro na Charlott Na volta Passar No Remish Se bem que Considerando que eu não vá longe Eu posso voltar da Charlott Na linha de trem Na linha de trem E seguir a linha do trem Até Grizzlies Grizzlies East Então é isso que eu vou fazer Que eu vou passar aqui No laguinho do Remish Então é isso mesmo É do Remish primeiro E aí depois caçar Eu também estava tentando Fazer os desafios Mas Isso é chato E Sei lá Não estava legal De fazer isso Gravando Porque não estava saindo Nada que presta Aquele ali é o que? É Cariacu né Ah não é Antilo Capra Deixa eu ver esse cavalo ali Eu estou procurando um cavalo Mas é porque eu quero Tipo ou eu vou pegar outro cavalo lendário O que Não sei Na minha cabeça seria um desperdício Uma vez que esse aqui que eu estou A branquita Já é o melhor cavalo do jogo Mas Eu ainda quero pegar um cavalo Porque eu ainda estou com um espaço Na Bahia E Se eu achar um cavalo Que seja igual o Spirit Do filme da Dreamworks Eu vou pegar Mas se não for Ex-cavalo Eu meio que não me importo E Eu vou só ignorar Que ele existe Nossa Só tem uns viados Nível baixo ali Opa Não vou ler o diário Eu fiquei um tempo bom Sem ler o diário Não Isso aqui Eu já vi Oi O que Que tem de novo Então Ah Ele escreve Para trás Ele escreve Para trás Para falar da puta Agora que eu percebi isso O Dutch Em sua infinita sabedoria Decidiu matar Leviricus Cornwell Bom Não digo que Cornwell não merecia Levar um tiro Mas não acho Que cabia a nós Agir como juízes E executores dele O Michael E o Dutch Parecem que estão Planejando algo Aparentemente O que os dois Mais querem É ver todos nós mortos Véi Sobre esse bagulho É O Arthur Assim Ele tá ficando Bem bonzinho E eu tô gostando De ele ficar bonzinho Mas eu como player Ainda estou discordando De ele em algumas coisas Por exemplo Não era a nossa Decisão Agir como juiz E executor Não era mesmo Mas foda-se O cara era um filho da puta Tinha que tomar bala mesmo O negócio É que Foi burrice Sacou? Porque isso é Botar a gente Na nossa cola A gente matou Um cara Que é muito importante A polícia vai vir Sacou? Porque Um Com o cara morto Não tem ninguém Pra financiar os Pinkertons E isso não necessariamente Significa Ah então os Pinkertons Não vão ser mais pagos Pra achar a gente Ou vão deixar a gente em paz Não Os Pinkertons Vão ficar putos Que não tem ninguém Pra pagar E vão querer Se vingar de quem Matou O contratante Sacou? É E além disso Vai entrar outro cara Que vai querer resolver O problema do sucessor Sacou? Então Depois esbarrei com ele Na cidade O sujeito me deu Uns créditos Na loja Como agradecimento Acho que às vezes Vale a pena Ajudar as pessoas Essa coisa é bonita O carme é maravilhoso Por isso que eu gosto De manter minha honra alto Eu vi de novo Esses dois rapazes estranhos E a garota Que eles diziam amar Dessa vez foi bem estranha Quer dizer Foi bem estranho antes também Mas dessa vez foi Bom Estranho mesmo Eles me pediram Pra empurrar eles De uma cachoeira Dentro de um barril Não sei como Mas os dois sobreviveram Por pouco Mas se viraram Contra a garota E foram embora juntos Todos felizes Não serviu O que pensava Dessa situação Cada maluco Né Olha aí O bode Uma cobra Olha o bisão Que coisa bonita Eu vi um negócio Cara Que eu achei Muito maravilhoso Que era uma galera Que replica Esses diários Aqui Porque isso Atualmente Isso já é uma trope Comum De videogames Sacou Dá até um trabalho Isso aí De Como os personagens Principais Eles tem diários Em que eles comentam Sobre como eles estão Se sentindo Em relação às coisas Da história E tipo Coisinhas da história Eu sei que isso tem No Uncharted Que tem o diário Do Nate Isso tem No The Last of Us Parte 2 Que tem o O diário da Ellie Tem o diário Do Arthur Sacou? E eu vi uma galera Que estava Replicando Os diários Eles Replicavam Fazendo tipo Bonitinho Os desenhos A escrita E vendiam Sacou? E eu falei Nossa Esses três Esses três Especificamente Sacou? São três Que eu gostaria Muito de fazer isso De ter O diário Desenhado Bonitinho Como lembrança Sacou? Como memorabilha Desses jogos São três jogos Que eu gosto muito Vai Guarda isso aí Eu adoraria Ter o diário Do Arthur O diário Da Ellie E o diário Do Nate O foda É que Quando eu vi Isso Eu vi Tipo Num Reels No Instagram Ou no TikTok Alguma porra assim E era É Era feita a mão Sacou? Tipo Era um trabalho Muito fudido Do cara Botar O papel Do diário Tipo Fazia tipo Um papel unitário Botava em cima Da tela Pra poder copiar O desenho Igualzinho Pra poder copiar A caligrafia Igualzinho É E E E depois Tipo Fazia todo o trabalho De costurar As folhas de papel Botar a capa E eu falei Nossa Isso é maravilhoso Mas Pra comprar um negócio Assim Deve ser Muito Muito Caro E eu adoraria Comprar um negócio Tão caprichadinho Assim Mas eu queria Que tivesse Talvez aí Um Mass Producted Dessa porra Pra eu Poder Comprar Na Amazon Sacou Por 20 reais Eu adoraria Ter na minha Coleçãozinha De livros Esses três diários Quando eu tiver Dinheiro Que eu vou Comprar De Artbook De Memorabilha De coisa Que eu já Gosto É É Brincadeira Tá É Nisso aí Que o meu Dinheiro Vai embora Esse aqui Já é O Lago Creek Né Maluco Eu já Tô O fato De que Esse lugar Não tem Tipo Umas Coisas Mais Reconhecíveis Que nem O do GTA Que tem Tipo Maze Bem Que tem O Pier De Santa Tem outro nome Mas eu lembro Como Pier De Santa Mônica Porque é Inspirado No lugar Real É Esse jogo Não tem Isso Esse jogo Não tem Os lugares Que são Você bate O olho E lembra Assim Mas eu Já tô Reconhecendo Tipo Andei aqui Eu falei Opa Já tô No lago Onde o 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 Se perde muito No mundinho Isso aqui É um Second Life Veio Oba Tá bom O Ohhh How you keeping Out Ow I Fine Thank you So it's all right Is it Living out On Away From Civilization Haha Civilization O Progres Well It ain't always Progres Besides I'm lonely I Got Que bonito! Caralho, que da hora! Que bonito! Eu vi um cavalo no outro dia, mas não pensei que era possível! Vamos cuidar dele! Ok! Caralho, eu pensei que tinha ele! Procure! Eu vou pegar os maus! Porra, Remix! Aí você também foi burro, né filho? Também agiu que nem um imbecil! Você sabe caçar! Mas, porra mano, como é legal! Ele é fofo demais, velho! Tem alguns NPC que eu realmente fiquei apegado! Tipo, o cara que tirava foto, que eu esqueci o nome dele! Eu adorei ele! Eu tenho o cavalo! Vem! Ah, ele trouxe o meu cavalo! Mas, vem pra cá, vem pra cá! Não se preocupe! As caças vão aqui! Vem! Ei! Vem comigo! Uai! Eu jurei que vinha pra baixo, mas ok! Você que manda, velho! Ele fez a maravilha das caças que ele fez comigo, cara! E tipo, tudo bem que, jogando por padrões de hoje, pela minha própria... É... Moral! Não tem telefone! Então tá bom! Vou meter um riflezão, né? Pode ser o Springfield! Por mais que eu seja contra você matar um bicho e usar a cabeça dele como troféu... Eu tenho que assumir que é um negócio bem irado... Caralho, o bicho matou um lobo! E é fofo ele ter feito isso pela gente... E como você tem que... Tipo, pensar em um certo nível de anacronismo... Porque nós estamos falando de uma época muito antiga... Isso era meio que ok! Saco? Era meio que o padrão, então é só fofo! É só um gesto legal da parte dele! Caralho! Caralho! Tudo bem, garoto! Caralho! O bicho tá perseguindo ele! Por que você guardou essa merda? Você acabou de ver o bicho alto! O bicho que ele está no santo... Mas eu fiquei muito apegado. No cara que tirava foto... No Hamish, na Charlotte... Meu Deus! Não tá no cavalo! Meu Deus! Não, 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 não! Ah não! Nããããããããããããããão quando chanceiro que o bicho vai morrer... Eu vou ficar muito triste, velha! Hamish... Ah não! Ah não! Ah não! Eu não quero! Seu porco, filho da puta! Ah, velho! Porra, eu peguei nesse cara, mano! Eu vou ficar com o chapéu dele, mano! De lembrança! Porque ele era um cara muito gente fina! Eu queria poder pegar o corpo dele e fazer um enterro! Será que dá? Nossa, mas realmente, olha o tamanho desse javali, cara! Puta merda! Sinto muito, viu garoto? Sinto muito! Sinto muito! Bom, ele tava falando que eu tava querendo um quarto cavalo... Achei, né? Vamos lá, Bill! Vamos lá! O P.O. é o meu quarto cavalo! Porra, garoto! Porque o cara pediu... Eu fiquei brother desse mano, velho! Com certeza eu vou cuidar do cavalo dele! Com certeza! Já tem a família! Tadinho, mano! Eu só vou mudar seu nome, tá? Tadinho! Tadinho, tadinho! 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 Nossa, que pepino que eu me meti aqui, velho! Eu não posso matar o cavalo do cara, mano! Calma aí, calma aí, Bill! Por causa desse maldito, cara! Não morre, Arthur! Ai! Não morreu, não morreu! Não. ... Não morreu, não! Não morreu, não morreu! Não morreu! Vou tentar subir Se não, na moral não, eu vou fazer um save aqui Pra garantir que eu não vou perder o cavalo do cara Na verdade eu não vou nem subscrever esse, eu vou subscrever esse de baixo Porque qualquer coisa eu volto naquele Pra pegar o cavalo Nossa, o que aconteceu, cacete Tá ali, tá ali, tá ali Não, 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 não Calma, calma Tá Não tem outro jeito Mas por favor, não morre Vai Não, você tem que ir Calma Calma Isso Bom garoto Calma, 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 fica calmo, fica calmo Ehehe Ehehe Easy now Easy now Deixa eu ver o que que tem no malforma Ai! Porra Cavalo é bravo mesmo Eu quero marcar um... Preciso marcar um celeiro Antes de terminar essa missão eu quero ir no celeiro Barbeiro, armadilheiro, alçagueiro, barbeiro, estábulo Tem um aqui no... Pé de Van Horn Acho que esse é o mais perto pra gente Que em Inesburgo não tem, né? Aí eu vou subir pela linha de trem Fica calmo, tá? Que eu não vou deixar barato essa porra, não Pera aí O que é? 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 Stay, girl. Você está indo aonde, cachorra? Caralho, que rápido. Deixa eu dar uma comidinha para ele. Vou chamar ele de café com leite. Vem cá, menina. 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 Eu vou fazer outro. História... Em cima desse. Sim, por favor. Calma, café. Eu tô pensando se eu chamo ele de... Realmente, tipo, de café com leite ou de latte. E aí eu ia ficar chamando ele só de latte. Eu também posso chamar ele de café com o Toad. Também posso chamar ele de café com o Toad. Vamos observar esses. Acho que eu nunca vi. Eu não sei se esse é a alça fêmea. Ah não, esse é o Apti. Eu tava precisando de uma pele de Apti. Então se eu achar um 3 estrelas, eu levo. O que eu tenho que te matar? Um rifle de precisão. Cacis... Como assim? Mas o... ... Um bloco de caça. Calma, calma. Pior que eu não consegui ver porra nenhuma por causa da luz. Ah não, não disse que eu perdi o rastro do bicho não. Calma. 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 Amigo, eu não tô te seguindo não, tá? Nossa, que esquilo, que bosta Perdi o rastro do bicho Eu já tava chegando na casa da Charlotte, mas eu quero ir na casa do... do Remix Amiga, a rua não é sua não Fica quieta aí Errei Calma, calma, calma Esse cavaleiro é um pouquinho difícil de controlar, velho Amigo Amigo Qual é a sua, velho? Se você cheirar em mim Será que esse cavaleiro é o dele na guerra e esse cavaleiro tem PTSD, velho? Porque ele fica coisado quando eu atiro, tá vendo? Ah, você já tá aqui Que menino... Que menino bom, bem rápido, né? Assim que eu gosto, fi Vem cá, lindão Vem cá, lindão Aê, leite puro e o café E se o Coca-Cola tivesse aqui, era a trupe toda Agora Que floresta bonita Fazer trilho no lugar desse Branquita, cadê minhas peles? Sumo com os bichos não, fia Vem cá Vem com a gente Ela tá vindo Peraí, peraí, café Peraí, cafezinho Cadê essa égua? Bora, pacotó Você vem junto Aê, vem Você anda rápido Você anda rápido Você anda rápido junto Aê, chegamos na casa Aê, chegamos na casa Tá em casa Nossa, ô, na moral Que vontade, tá? Que vontade Do Arthur simplesmente vir morar aqui Foda-se o acampamento Quem eu mais gostava no acampamento Morreu Sacou? O Arthur simplesmente sair Vim morar aqui E... Viver a vida dele de boa aqui Se bem que ele vai ficar Fodido e doente E aí vai ficar difícil Eu queria amarrar Grande mentira Que eles contam É que... Ah, não Você pode amarrar Seu cavalo Em qualquer árvore O cu deles Que eu tô tentando Amarrar o cavalo E não consigo Aí, ó O que é que você Entrou aí, fi? Entrou aí por quê? Entrou no chiqueiro? Não consigo entrar Ah... Oh! Oh! Ah! 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 Vamos lá. Por que não dá pra entrar na casa do Hamish? Ah, mas dá pra ver, ó. O peixe que nós piscamos junto e o lobo gigante. Ele também tem um de raposa que ele fez. Cara, gente finíssima, véi. Que perda, que perda. Terrível. Deixa eu olhar na bolsa o que ele pegou do Gavali. Só pode ser vendida? Porra, eu não quero vender isso, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, eu tenho isso aqui? Quanto que eu quero ser uma iguana para fazer? Eu vou ficar aqui. Eu estou na cháliç. Sim Por aqui, garota Continua, continua. Não está moleza, né? Calma. Calma, está tudo bem. Calma, rapaz. É, esse aqui está ruim, mas muitos dois eu acho que está bom. Ou não? Não, está ruim também. Está tudo ruim. Esse aqui eu matei um tiro só. Ah, esse aqui está bom. Tá bom, vou precisar carregar peso ainda não. Leva mais pele aí, tudo bem? Vamos ver onde que nós estamos rapidinho. É, seria uma descida tranquila para poder vir aqui e vender essas peles. E aí depois a gente subiria para cá. Porque a gente não vai ter como vender essas peles depois. Porque daqui nós vamos seguir a linha do trem para cá. Então melhor descer enquanto ainda dá, sacou? Tanto que eu também acho melhor descer e passar no estábulo antes de ir para lá. Eu vou fazer isso. Aquela carcaça está perfeita, né? Não, eu não vou fazer isso com você não. Vambora. 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 Só seguir a estrada, não é difícil não. Só seguir a estrada, não é difícil não. Esperar só ela chegar junto aí. Esperar só ela chegar junto aí. E aí. Tá. Para a estrada, não. Tô ouvindo o urso aqui perto Ah, sério? Tô ouvindo o urso aqui Ah, liberei só a carteira Esse é um urso Vamos te vender umas peles de cobra, não? Um couro de touro? Ah, tá só a luva que precisa de um corpo perfeito de javali Aqui eu preciso caçar esse Wapiti lendário Ah, couro de cobra, ele tem dois Não dá pra ver nada Então era um vestimenta normal Que pariu, quantos? Que bosta, cara Tô com muito medo, cara Ah Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Easy now Wait Oh, não dá pra ver nada Oh, não dá pra ver nada Oh, não dá pra ver nada Basta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Pior que não... O que é isso? Não é nenhum do... eu achei que fosse talvez um negócio e deixe de fazer talismã, mas não é Quanto é que eu encaixei esses negócios, cara? Acho que chuva é grossa Vamos de novo lá Eu quero ver se continuam os mesmos cavalos lá Olha, tá ali Então ó, Oreo, café Esses dois ninguém importa, Operetta, Coca-Cola e Branquita Vou até voltar a aparência dele pro padrão Eu tinha esquecido Espera aí, espera aí E 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 aí Amém. 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 Bora. Amém. Por que o carro ficou devagar? Por que você está devagar, filho? Por que você está devagar, filho? Não. Ah, pô. Nossa, menos 2º. Agora que eu vi. Nossa, menos 2º. Vou botar um casaco, né? Está chovendo e está frio. Não. Mais 2º. Vamos, vamos lá. Um, precisamos do que você está indo. Um, precisamos. Um, não. São dois primeiros. Um, é? O que você está fazendo? Oh, my God. Oh, my God. I was wondering when I was going to see you again. You look different. Well, the rigors of simplicity take their toll on a woman. Oh, no, I didn't mean it. I know. Things are going well. I couldn't have done it without you. You did it all yourself. So, how are you holding up? Ah, I'm still standing. Which is an improvement on the last time, Michelle. I wish there was something else that I could do. Man, you have done more than I. Please, call me, Sharon. Arthur. Arthur Morgan. Well, you take care of yourself, Arthur. Ganha um beijinho. De novo. Não, que isso. Oh, que isso. Oh, well, that's very kind. Charlie, it was a pleasure meeting you. You too, Arthur. Please, be well. Muito foda. Fica com o que? Podemos olhar isso depois do TENLIVE? Sim, tem live. Eu estou com a psicologia também. TENLIVE. Ih, minha namorada não formou ainda. Calma. Não tem, mas eu não vou falar sempre. Mas pra fazer inscrição, precisa ser formado, mãe. Não, mas eu não vou falar. Não, mas eu não vou falar. Nossa, isso aqui é ridículo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu não vou falar. Deixa eu só marcar onde que é o ponto que a gente quer chegar. Deixa eu só marcar onde que é o ponto que a gente quer chegar. Fin, não vou falar. Deixa eu practices. Deixa eu hacer. Tá frio demais? Calma! O cavalo tá em choque Porra, não é esse Duvel Dois é casaco, três é... Caralho Pior que eu não tô mesmo Agora que eu notei esse detalhe É, acho que o melhor seria descer em uma armadilha, não vou mentir não Ou eu posso vir só... Aqui, né? Cacete, eu também tô atrasando pra cacete, né, velho? Bora! Pra que eu não possa ir num frio desse Sem roupa pra frio Ah Ah Vamos lá. 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 Por que que eu tô com essa armadilheira? Vamos lá. 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 Desgraçado. Desgraçado. Vamos lá. 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 A puta me derrubou do cavalo e eu perdi o chapéu Vou voltar lá na armadilheira agora Vou voltar lá na armadilheira agora Vou voltar lá na armadilheira agora Vamos lá, vamos lá Bom pra você ver Não tem nada a que as suas melhores dias foram O que é isso? O que está acontecendo aqui? Não é possível! O que é isso? 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 Filho da puta! O que é isso? 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 Vamos hospedar no salão de lá Ah, velho, tá de sacanagem, sério? Amaral, quantas questões de recompensa tem nessa porra? Aqui! Não, 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 não Eu vou fazer uma pausa Porque tá tudo dando errado nesse caralho Tomar no cu, mano, cavalo no chão Tive que dar um tiro num cachorro O controle tá sem bateria Foda-se Tive que dar um tiro num cachorro